Tô de volta aqui no KickDrop pra abrir diversas caixas de skins CS com vocês, tentando pegar hoje um monte de faca, porque eu vi uma caixa aqui que ela dá 10% aí de chance pra você dropar uma faca, o que me interessa bastante, porque eu gosto aí dessas coisas um pouco mais arriscadas, e a gente pode pegar aqui desde as facinhas mais baratas até uma Butterfly Marble Fade, 12 dólares por caixa, 60 dólares a cada 5 caixas, ou seja, cada clique aqui é uns 300 reais. Mas eu tô pronto pra testar aqui umas 30 caixas dessas, pra ver se elas realmente são boas. E no final do vídeo eu vou abrir algumas caixas que tem 100% de chance de dropar a faca, pra gente dar uma comparada aqui no que vale mais a pena no KickDrop. Comecei, mano, beleza, as primeiras 5 caixas já dropou pra gente aqui uma faca de 100 dólares, mano, é isso que a gente quer, é 10%, ou seja, cada 10 caixas deve dropar uma faca, se dropar 2 facas em 10 caixas é um profit gigante. E as primeiras 10 caixas aqui deu a porcentagem aí, deu uma facosa. Mais uma aqui, ó, nesse clique aqui vai totalizar 20 caixas. Vamos fazer as contas pra ver se compensa continuar. 20 caixas... Quantas facas? Esqueci. Você parece burro! 20 caixas, 3 facas? Tá bom, mano, tá profit, tá mais do que eu gostei. Então, se minha teoria der certo, agora se a gente abrir mais 10 caixas e vierem 2 facas, mano, deu certíssimo e eu paro por aqui. Não veio nada de faca nessa. Se vier 2 facas agora, compensa. Se não vier nenhuma faca... Resumo, mano, é complicado. Eu abri 30 caixas aqui, era pra eu ter ganhado 3 facas e deu exatamente 3 facas, ou seja, a gente não ganhou a mais do que era pra ser. Por outro lado, a gente tem aqui também no keydrop, essa caixa aqui, mano, 95 dólares. Não tem erro de cair outro item que não seja a faca. Ou seja, vamos abrir isso daqui as 4 vezes. Se cair facas boas aí, mano, a gente tem profit. Já começou mal, já. Segunda faca garantida aqui. Flip, caramba, não, vai na Shadow Digress. Ou seja, pra dar certo nessa caixa aqui, você tem que dropar uma faca boa. Não. Quarta vez aqui, quarta faca. Tem que cair uma faca boa pra compensar, mano. Mas é difícil, hein, velho? É difícil, velho, é muito, muito, muito. Bom, antes de eu ripar aqui meus últimos 80 dólares, eu vou vir aqui na área do ouro. Vou dar uma olhada, eu tenho 4 mil moedinhas de ouro. Dá pra eu abrir de graça essa caixa aqui. E fica aí uma dica, pessoal. Quando vocês depositarem aqui no keydrop, vocês vão ganhar moedinhas de ouro de graça, que dá pra trocar por skins, mano. Isso aqui é muito stonks. Usa o meu código promocional, login aí, no keydrop, pra você ganhar 5% de bônus. E pra depositar, é só você vir aqui embaixo do seu balance, escolher aí o método de depósito que você quer. E também escolher aqui a quantidade e o bônus de ouro que você vai ganhar na hora de depositar. Vamos pro upgrade. Eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facas, mano. 500 dólares em facas. Tem um balance aqui que dá pra gente ainda colocar, ó, pra aumentar um pouquinho a chance. Antes eu vou tentar transformar aqui metade dessa página numa faca barata. Pra já testar o upgrade. Já deu certo, eu devia ter ido na faca cara, mano. Uma vez deu certo, não vai dar certo duas vezes. Mira aí, quer ver? Mira aí, vai dar errado. Tô falando, fio, eu conheço o jogo. Pô, vamos lá, pessoal. A gente tem 8 facas aqui. Eu ainda poderia correr atrás de mais duas. Se a gente voltar aqui nessa caixa e abrindo 8 caixas, eu conseguir 2 facas, a gente quebra o jogo aqui, tá ligado? A gente sai no lucro dessas caixas de 10% aqui. Mas já não veio faca na primeira, nossa. Ó, se eu abrir 2 caixas e vier uma faca, mano, aí eu tô na sorte. Uh, uh, imagina, vem 2 facas. Bom, de qualquer forma, mano, 8 é um número bom. A gente tem 8 facas. O esquema, tá? O esquema seria transformar essas 8 facosas em alguma coisa mais top. Então, assim, o que eu vou fazer? Mano, tá aqui uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu acho muito divertido, que é o upgrade exatamente com 50% de chance. Eu vou pegar essas 8 facas que eu tenho e vou tacar em 8 upgrades por faca do dobro do preço. A primeira deu certo, meu amigo. Se isso aqui der certo 5 dessas 8 vezes que a gente tá fazendo os upgrades, eu vou tá em um lucro bom, mano. Deu certo 2 vezes já, mano. Caraca. A terceira, mano, se der certo, eu vou parar aqui, na moral, tio. Se der certo, eu vou parar aqui. Vamos nessa, porra. Vamos nessa, mano. Ó, aí, galerinha, 3 upgrades, 3 acertos. Quanto que eu já tenho aqui? 700 dólares em faca. Já dá pra tentar a doideira, já. Eu vou tentar pegar uma faca mais pica aqui, tá ligado, mano? Ó, cara, 43 é uma chance que me dá medo. 63, M9 Doppler. Vamos transformar essas facosas no M9 Doppler. É... Caraca, todos os upgrades que eu fiz deram certo. Agora, eu tenho uma faca top, 5 facas médias, totalizando 840 dólares. Manos, objetivo concluído. Essa M9 Doppler aqui, eu vou ficar com ela pra mim. Essas 5 outras facas, eu vou deixar no site pra continuar abrindo aí outras caixas. E aí você confere no próximo vídeo o que que eu vou fazer. Deixa um like aí, se inscreve no canal. Um abraço, falou!